Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar Olho o céu e sinto além alguém a me velar Sinto a luz que vem do céu e lembro o que passou Que se alguém há muito tempo o céu também olhou Se eu conheço o cristianismo tenho nova luz Se hoje há o espiritismo reviver Jesus Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu Divulgou o evangelho e o mundo percorreu Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Divulgar o evangelho a toda a humanidade Se eu cansaste a dor do mundo ao corpo te ferir Olho ao céu e lembra Paulo a velar por ti Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Divulgar o evangelho a toda a humanidade Se eu cansaste a dor do mundo ao corpo te ferir Olho ao céu e lembra Paulo a velar por ti Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade